Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma jogatina de ranqueada, uma partida competitiva Só que eu acabei de upar de level, saí do nível Nuba e subi um level Se não me engano ele vira... expert eu acho agora, agora eu não lembro Vamos lá, vai, já tá começando a partida aqui Eu tô um pouquinho bolado aqui porque eu não sei como é que é o nível da galera aqui Pera aí, já tinha que passar, tá Já sei o que eu estou encarando Pô, essa skin é muito grata dele, pelo amor de Deus É ela que eu quero Desce, desce Merda Errei Errei Estou mantendo dois aqui atrás, acho que a para também tá aqui, não, para voltou Desce Errei 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 Esco planting Errei 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 Nossa, me acertou em cheio, cara Ela tava com a mira pro lado Ah é, galera, só pra lembrar aqui, rapidinho Eu tô com 180 de ping, tá? Só pra constar Eu tô tentando me lembrar de falar isso Eu não sei se eu vou conseguir falar muito Porque é uma partida competitiva, tá? Não, não voltou no tempo, não voltou no tempo Cara, eu achei que eu consegui levar ele Mas vi que não ia dar Tentei voltar no tempo Acho que eu nem ameacei clicar a parada Puta que pariu, acabou a bala na hora Ele ficou com pouquíssima vida, cara Eu queria ter soltado uma ult ali Na pressão, cara Vamos lá Eu quero pegar o em rádio Carrega, carrega Eu tenho você em meus olhos Que o leque a saúde levou, cara Tá sozinho Não, amor Meu Deus do céu, cara Eu não aguento mais essa Mercy Ah, não acredito nisso, cara Tá complicado de levar essa Mercy, cara Ela tá flutuando muito A gente não tem uma... Pô, o Hanzo era pra estar levando ela, cara Se tivesse uma Widowmaker também Eu sou ruim pra levar ela Quando ela fica buando assim, cara Se ela encostar no chão, eu levo Tô giro de novo, cara Caralho, que irado, cara Que maneiro esse bicho é o amarelo aí A galera, não Não Eu vou atingir Cadê ele? Caiu 80 e pouco de ult já Se eu fico ativo correndo de um lado pro outro eu enche meu ult rápido Aqui tô baixo Se eu fico ativo Eu tenho você em meus olhos Tensei, eu não acredito nisso 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 Ah, tô sentado aqui Vamos lá Aqui não tem play of the game, né? A partida vai direto Quando é Quando é ranqueada, competitiva, né? E tem uma coisa, quando é aquelas partidas de captura de ponta Preparado para atacar Double trace, não, não, não Não, não, não Eu estou usando Genji, mano Isso é tudo que eu posso usar Os caras de Tracer podem mudar Os caras de Tracer podem mudar Eu estava com o Tracer agora, cara Você me enxerga? Sim, e eu jogava bem, cara Bom, tudo bem, cara Faça o que você quiser NG, perdemos! É Não, não é a Genji que ele perdeu Se ele jogar direitinho as duas Tracer Beleza, mas o foda é tipo Eu estou de Tracer e o cara quer entrar de Tracer agora Tipo, se ele começasse a partida De Tracer, eu trocaria Eu jogaria de qualquer outra coisa Bom Mas o que eu estava falando Esses caras estão falando aqui no meu ouvido Está foda É... Se é partida Sem ser essa daqui de empurrar o carrinho Se é aquela que você tem que capturar o ponto Que geralmente é melhor de três Ela vira melhor de cinco E cicla no mapa, né? São três mapas, então ele cicla naqueles três mapas E a... Caralho, que combo é esse cara que a gente vai fazer? Ah, deixa eu ver se consigo enxergar alguma coisa Deixa eu ver se consigo enxergar alguma coisa Eu não sei qual foi a tática Que eles fizeram ali Ah, Hanzo está no topo do trem 3, 2, 1 Ataque começa Não, pior que não foi Escorte o pênalti O que que estava aqui dentro? É isso Vamos nos movimentos Vamos levar essa coisa a ir O que é que está ali? O cara quer tirar a porra do... O cara quer tirar a porra do... Da Tracer, ele tá brincando Hã, não, não, não Eu tô no Xo'o 4 kills apenas para você, Paine Eu vou segurar eles, vou tentar segurar algum deles aqui. Eles estão vindo de cima? Não, eu vou vindo de trás agora. E vou pegar o Bastion. Ei, segurei. Falei que ia segurar e segurei. Eu te disse! Há três deles também no meio de mim. Mas não é muito certo. Tem um carro que está sendo vindo. Olha ali. Eu quero! Está aí, como eu vou pegar aqui? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Tá em cima? É nosso final ou não? O inimigo viu! Tomara que a gente ganhe cara! Eu quero ganhar! Subestimei cara! Não posso fazer isso! Ah, o Reaper, o Reaper! O Reaper, o Reaper! O Reaper, o Reaper! É isso aí, eu acho! Não é isso aí? 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 Não é isso aí, cara! Sério, ninguém está empurrando! Uh, morto! Não é isso aí! Oh! E está em cima! Eu vou até morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Ah, consegui segurar ele já, moleque, caralho, cara, essa foi muito boa, cara, puta que o pariu, caralho, puta merda, cara, told you to let me play Tracer, bro, that wasn't the best play at all. Vou, vou botar aquilo ali, botei, botei, botei mim, ih, será que tava, não, não, não vai mostrar tudo. Ah tá, eu quero que mostre a progressão. Ah, botei pra, aqui, foi uma boa partida, eu pelo menos gostei da partida, cara, eu acho que, meu irmão. Ah lá, acabei de ganhar, aqui ó, eu ganhei 40 porque eu tava consecutiva, então eu já tava com 20, eu pulei já com 20 porque eu tava em vitória consecutiva. É tipo assim, você ganha 20 quando você ganha, certo? Mas se você ganhar uma segunda partida direto, sem perder, ou seja, é consecutiva, você começa a ganhar 40, porque eu ganho 40, 40, 40. Se você perder, a próxima tu ganha 20, e por aí vai. Então eu pulei já direto com 20, ganhei de novo com 40 agora, aí você tem que preencher todos, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Dá, aqui ó, essas bolinhas aqui, tá aqui já, Advanced, não é Expert, é o nome do ranking que eu tô, que é um acima do mais baixo, que é o Challenger. Você junta 100, você pega essa bolinha, junta mais 100 aqui, aí vai pegando, 100, 100, 100, 100, troca de nível. 100, 100, 100, 100, 100, troca de nível. E se eu não me engano, aqui no Advanced, você já perde nível se você perder, então você ganha, você ganha 20, você perde, você perde 20. Mas se você chegar até a moto súbita, se vocês empatarem e tiver que desempatar a parada, se você perder, você perde só 10. Eu não vou nem falar muito, porque eu já falei da caraca. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo, deixe seu comentário lá embaixo dizendo o que você achou dessas play no competitivo. Eu vou tentar trazer mais partidas de competitivo. A maioria vai ser de Tracer, mas como vocês podem ver que eu também jogo de McCree e de Widowmaker. De baixo aqui só porque tava muito lagado, mas eu não curto. Às vezes eu vou acabar curando, mas a maioria acho que vão ser desses três aqui que eu tenho jogado mais, que eu tô curtindo jogar com eles. De repente eu vou trocando, eu tô afim de jogar com um herói, mas a Tracer não muda, a Tracer é sempre muita vontade de jogar de Tracer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito quando não perder nenhum vídeo e eu te vejo no próximo episódio. Valeu, valeu. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri